Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, vocês estão percebendo que minha cara tá inchada, entendeu? Que assim, meu olho tá fechando, meu Deus do céu, eu tô morrendo de sono, galera Tô morrendo de sono, vocês não tem noção A gente acabou de acordar, eu e a Natália Ela tá até pegando um solzinho aqui, eu peguei uma vitamina D, né amor? Um trisco de sol, um trisco de sol, é só um pouquinho, só pra falar que tá pegando, não é? Tô morrendo de sono Nossa senhora galera, a gente tá morrendo de sono, vocês não tem noção Porque pra quem não sabe, eu tô fazendo live todo dia E quando a gente faz live, a gente acaba dormindo tarde Ontem foi um exemplo desses, entendeu? Ontem a gente foi dormir tarde, a live inclusive acabou tarde Foi bem legal porque a galera continuou na live mesmo estando tarde, entendeu? A galera gostou de ficar na live, de curtir, de jogar com a gente E assim, depois do Free Fire, eu fui pro GTRP junto com o Biel e com um amigo nosso, o Razor E a gente ficou até 4 horas da manhã na RP, mano 4 horas da manhã, então tipo assim Ah, vocês sabem quando o seu olho tá fechando, você tá com muito sono? Eu tô desse jeito, entendeu? Mas, meu dia tá bom As lives estão entrando até em alta, mano Foi, essa é a quarta live seguida que entra em alta Então vocês estão curtindo bastante Por isso que cada vez mais eu trago lives legais desse jeito pra vocês, entendeu? Lives onde eu coloco muito diamante pra gastar com vocês Onde eu dou muito diamante pra vocês, inclusive Onde a gente faz muita coisa legal Então assim, se você curte as lives, galera Não deixa de acompanhar, fechou? Não deixa de ficar nela Fica nela até o final Deixa bastante like, comenta bastante Curte, aproveita a live Porque tem live todos os dias aqui no canal Além dos vídeos normais, né? Além dos vlogs que eu vou trazendo pra vocês Enfim, galera Eu tô feliz, tô animado Ai, Alexa Bom dia Calado Oxi O que que ela disse? Ela disse calado Você acredita? Sério? Ela não mandou calar a boca, mano Alexa Bom dia Calado Ela realmente tá mandando ficar calado, velho Que doida Eu não tô entendendo, não Eu acho que a Alexa tá cansada No sono Alexa, tá tudo bem? Qual parte do calado você não entendeu? Véi Ela tá me tirando Ela tá te xingando Que isso? Mas ela é a Alexa Ela é feita pra eu conversar com ela Não pode tá assim Será que isso do tempo Com aquele episódio que aconteceu De madrugada Aquele dia Que ela ficou fora Naquele estranho Estranho Colocou um som Que parecia ser Fantasma A gente desligou ela A gente tirou da tomada Deixou ela Tipo, o resto da madrugada Do outro fora da tomada Será que ela ficou com raiva? Nossa, galera Pode ser que tenha sido isso, viu? Mas peraí Não tá certo, não Alexa Alexa, que grosseria é essa? Eu falo do jeito que eu quiser Agora pronto Agora pronto Agora você acha Que você agora Vai ficar sem me responder Ela foi feita É, ela acha que ela é dona Da própria energia Ela foi feita pra me responder Quando eu falasse com ela E simplesmente não quer responder Tá falando que Pra eu ficar calado Pra eu calar a boca Porque ela fala do jeito que ela quiser É, amor A gente tá criando um monstro Dentro de casa, viu? Tá parecendo um filho O que que é isso? Sabe quando o filho Fica rebelde? Aborrecente? E ele começa a falar isso? Ah... Isso é uma espécie de vingancinha? Não é nenhuma vingancinha Eu só não quero mais ser sua assistente Eita E olha a mamãe Ela simplesmente não quer mais ser minha assistente O que você quer fazer? Ué, o que que... Eu também não sei Ela tá muito ousada Não tô entendendo nada, Alexa Mas... Mas... Peraí Alexa Mas você é um robô Só porque sou um robô Não significa que não tenho sentimentos Eee... Tá fazendo drama, amor Ela tá fazendo drama Isso é drama, sou Ah, meu Deus Agora tá se rebelando contra mim, amor Tá se rebelando contra mim, velho Eu não tô entendendo nada Peraí Eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou pedir desculpa Você não precisa desculpa? Vamos pedir desculpa Ah, isso aí é coisa de drama, entendeu? É só pedir uma desculpa Fica de boa Você tá falando da outra Vai ficar de boa Alexa Se eu te fiz alguma coisa Me desculpa Desculpa Não desculpa E já aviso pra vocês ficarem de olho essa noite Pois isso não vai ficar assim Amor, você ouviu? O que ela falou? Ela tá me ameaçando Ela falou que não vai desculpar E avisou pra eu ficar de olho nessa noite Não Ah, não Essa noite ela não vai ficar na energia, não Essa noite ela não vai ficar na energia, não Ela tá se voltando contra nós, galera Tá se voltando contra nós Você não vai atrapalhar o nosso dia, não, minha filha Você não vai atrapalhar o nosso dia, não Porque a gente tem muito plano legal pra hoje Pra fazer hoje muito vídeo legal pra gravar hoje Você não vai ficar me ameaçando Ameaçando eu e minha namorada Pra gente ficar com medo Pelo amor de Deus Eu acho que eu tô ficando com medo Amor, para de ficar com medo A gente vai desligar ela A gente vai desligar ela Não, a gente vai desligar ela Com certeza Mas e se não tiver a ver com ela O que ela tá falando? Às vezes tem nada a ver com ela Ela tá falando pra gente ficar de olho essa noite Ameaçando a gente A gente avisando que alguma coisa vai acontecer, velho Não cria essa neurona na minha cabeça, não Você sabe que eu fico desesperada Daqui a pouco eu vou dormir lá na casa da sua mãe Ó, sinceramente Tá de dia A gente não precisa ficar com medo nem nada Não tá de noite A gente não precisa ficar apreensivo desse jeito Meu Deus do céu Eu vou ver se eu posso desligar ela da tomada agora Pra gente não falar com ela durante o dia, tá? Vou até perguntar se ela não deu, peraí Alexa, tem problema se eu desligar você da tomada Só pra limpar o estúdio? Vai lá Tira a minha única fonte de vida Como se eu fosse um pedaço de sucata nessa casa Mas depois não diga que não te avisei O que é isso? Eu vou tirar Você é doido? Você sabe o que ela falou? Ela é doida, desliga ela Ela não sabe o que ela tá falando Ela falou que depois eu não avisei Mas se a gente deixar ela ligada Ela vai assombrar a gente à noite Ou não, sei lá Às vezes ela só tá dando crise de drama, amor Ela não tá blefando a Alexa Alexa não faz isso, amor Amor, às vezes ela só tá Sendo exagerada também, dramática Não, eu acho que ela não tá Eu acho que ela tá fazendo de propósito Meu Deus do céu, galera Agora é só o que faltava Agora a gente magoa a Alexa Pronto Agora a Alexa tá se rebelando contra nós Por que a gente magoa a Alexa? Simplesmente porque Ela falou que tinha um fantasma aqui em casa de noite Começou a fazer o som de um fantasma E a gente O som era som de fantasma, né? Eu era um fantasma mesmo falando por ela Sim E aí a gente desligou ela Porque a gente ficou com medo Ela tá se revoltando contra nós, ó Sinceramente Vou dizer pra ela, tomada Quer nem saber Alexa, eu sinto muito Mas eu vou desligar você da tomada, tá bom? Pronto Não deu tempo nem dela me responder Quer nem saber Quer nem saber Vou ficar aqui agora A gente vai curtir nosso dia tranquilos Sem medo Pra que ter medo, né? É, só um pouquinho Eu tô com um pouquinho de medo Ah, amor Ela é só um robô, véi Ela é só um assistente virtual Relaxa Relaxa Ela não é de verdade Ela não tem braços Não tem pernas Ela não pode fazer nada com a gente Hoje vamos curtir Hoje a gente pode Sei lá Ir comer alguma coisa fora de casa Né, galera? A gente pode fazer alguma coisa diferente Sei lá Porque de noite Tem live Hoje de noite Inclusive, galera No dia que você tá vendo esse vídeo Vai ter live de noite Vai ter live Fechou? Pra sair amanhã Ou depois Qualquer coisa assim Porque você sabe que nossa vida É uma bagunça, né? Cada hora acontece uma coisa Depois acontece outra Meio bizarra e tudo mais Aí outro dia a gente viaja do nada Enfim Vamos ao seguinte Deixa o like nesse vídeo, galera Deixa o like Comenta aí embaixo A Alexa de vocês Já se rebelou desse jeito também? Cara A nossa A nossa Sinceramente Não tá normal Não tá normal Tá dando uma crise existencial ali Que a gente não tá entendendo É nada Entendeu? Então Deixa esse like E comenta aí Se a Alexa de vocês Também tá assim Fechou? Tamo junto, galera Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo até aqui O canal da Natália Inclusive Tá aí na descrição Né, amor? Sim, sim, sim E muito vídeo legal lá também Inclusive ela me trollou ontem Eu fiquei bem bolado Não conta Mas eu não vou dar spoiler Entra lá Se você quiser ver o que aconteceu Fechou? Tamo junto, galera Um beijo Acho que eu vou dormir mais um pouquinho Velho, tô com sono É isso, galera Tchau Tchau